Contra a burocracia e a insegurança jurídica, brasileiros estão procurando o exterior para investir e crescer. E não são só os grandes empresários, não. Pequenos empreendedores também fazem as malas e encontram na Flórida, por exemplo, um destino favorável para os negócios. É o que você vai ver agora na reportagem da série especial sobre custo Brasil. Sabe aquela velha história, as coisas não andam nada bem ou está tudo errado, vou começar uma vida nova fora? Foi por causa desse dilema que a gente fez essa parada aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Um dos locais mais procurados por empresários brasileiros para abrir os seus negócios. Olha aqui, um salão de beleza em North Miami Beach. Este aqui é o Emerson. Em 2015, ele resolveu abrir esse salão de beleza aqui porque ele recebeu muito incentivo do governo americano. Você poder investir num país que está sempre crescendo, saiu de uma crise em 2008 e eles vêm crescendo, 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 não tem alternativa, viu? Aproveito do pronto e de novo. Emerson encontrou segurança e previsibilidade para investir. Aplicou cerca de 2 milhões de reais no negócio. Hoje tem 18 funcionários, 8 são brasileiros. Já se alfazou todo o caminho. Começou como garçom e há 5 anos virou dono de uma churrascaria que tem 25 funcionários. Comecei lavando pratos e fui aprendendo. Aprendendo a fazer saladas, aprendendo a cozinhar. E fui subindo, querendo aprender, porque entendi que esse trabalho seria uma universidade para mim de graça. De Miami, vamos para Chicago. Pegamos carona com o Fabiano, que é de Barretos, interior de São Paulo. Ele está há 17 anos nos Estados Unidos e há 2 anos e meio virou empreendedor na América. Bem-vindo. Olha, e o negócio funciona aqui, que é no porão da casa dele. O Fabiano, ele importa produtos de beleza de uma empresa parceira do Brasil. E ele vende esses produtos para o mercado americano e também para o mercado mexicano. Simplesmente tira um certificado federal do governo, que é como se fosse um CPF de negócios. Você tira até online, nem te cobram nada, é de graça, no site do governo. E você começa, você pode importar, exportar usando esse documento. Você veio quando para cá, Ana? Eu vim em março. Ana é de Teresópolis, Rio de Janeiro e fez intercâmbio nos Estados Unidos quando era jovem. Ela estudou literatura em Kansas. Na volta ao Brasil, com diploma internacional, durante uma década, não conseguiu nada fixo. Ela decidiu voltar e chegou aqui em Chicago para fazer mestrado de produção de texto. Quer ser escritora. Em menos de dois meses, conseguiu emprego na universidade mesmo. E esse emprego você conseguiu por quê? Porque eu entrei no site da própria universidade e te dá esse recurso. Eles te ajudam desde preparar uma carta de apresentação, currículo, se preparar para entrevista. Deixamos a Ana no trabalho dela para voltar para a Flórida, onde já tem mais de 400 mil brasileiros. Aventura. Esta cidade fica aqui na Grande Maiane. E quem vem para cá não vem para se aventurar, não. Vem com foco. Vem pensando em investir onde tem menos burocracia. O empresário brasileiro hoje, diante dessa economia que a gente vive, dessa legislação totalmente insegura que a gente vive, ele está desesperado, ele quer ir embora. O Daniel Toledo é especialista em direito internacional. Ele tem uma equipe para auxiliar empresários que querem começar negócios em Portugal, na Espanha e Estados Unidos. Aqui na Flórida, em dois dias se abre uma empresa. E em dez dias sai o número do registro que corresponde ao CNPJ no Brasil. A pequena e média empresa é o que estrutura toda a economia de um determinado país. Ele é o gerador de emprego, ele é o gerador de tributo, ele é o gerador da economia. Os Estados Unidos têm essa super proteção com pequeno e médio, tirando alguns tributos, facilitando algumas linhas de crédito e acesso a essas linhas de crédito para ele. Por causa de facilidades assim, tem muito mais gente querendo abrir algo aqui. Em 2018, nós já tivemos um crescimento na casa de 80% no primeiro semestre. Que tipo de negócio? Todos os tipos que você puder imaginar. Desde locadora de carro, de moto, clínica de estética, padaria, pequenos negócios, grandes negócios. O brasileiro acaba se adaptando de uma forma muito mais fácil do que um europeu, por exemplo. Então, vamos lá. Tchau.